Estamos aqui a família inteira look do Fogão reunida para o quê? Para o meu! Calma aí, de novo, vamos lá. Estamos aqui reunidos para mais um meu, seu, nosso... Treca de Afonôlicas! Uou, Brasil, hoje o coral tá bom aqui. E nós vamos hoje provar bebidas que eu comprei lá naquela visitinha na Liberdade. Se você não achou o vídeo, Brasil, ele tá por aqui o vídeo. Em algum lugar você vai ver o vídeo das coisinhas que nós compramos na Liberdade, né? No bairro aqui de São Paulo. Então nós vamos começando provando esses refrigerantes de Ferentex que nós achamos. Achei uma Fanta Mistério por lá. Fanta, anota a nós que a gente gosta muito de Fanta. Nós vamos provar essa Fanta. Então vamos começar, galera? Sim! Então bora pro primeiro round. Primeiro round é Fanta Mistério? Vamos lá, que cor que é essa Fanta? Vamos ver. Eu chuto que ela seja... Preta. Azul. Você. Preta. Você. Roxa. Não. Marrom. Marrom. E você, São Paulo? Roxa. 3, 2, 1... Ela é... Preta! Vamos lá. Preta! E a gente não gostar, é só cospir o copo. Vamos lá, um brinde da família, um brinde do Tretas. Tretas! Vamos lá. 3, 2, 1... Eu tenho cheiro da Fanta normal. É. Teu pai gostou, já bebeu tudo num gole só. Boa pra caramba. É uma Fanta normal, só que é preta. É. Não é? É normal. Não. É sim. Ela é mais doce. Parece uma mistura da Fanta Uva. Todo mundo bebeu. Já não parece? É. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Tá aprovado? Tá aprovado, senhor? Tá sim. Sim. Então dá um likezinho. Uhuuu. Então dá um like. Bora pro próximo, pra próxima treta. Segundo round. Um make by happy, sei lá o que. Isso tá muito bem. Eu acho que é um leite de morango. Será? Uhum. Sim. Rosa. É um rosa claro. Põe um pouquinho, não põe muito não. 3, 2, 1, foi. Hum. Bom. É um refri de Danone. Não é um refri de Danone. Não. Mas sabe o que parece? Que colocou uma água com gás. Dentro do restinho do potinho de Danone. É isso. Deu uma sacudida e virou isso aqui. É isso mesmo. Nossa, que estranho. Tá aprovado? Pra mim não. Sim. Pra mim é aprovado, aprovado. Tá aprovado, aprovado? Eu não tenho nem moral aqui. Agora vamos começar. Não, não gostei não. Pode tomar. Fala aí, Danone. Eu achei que é uma água suja de morango, gente. Meu Deus! É vermelho. Não, esse não é vermelho não. Esse é branco, eu acho. A lixia é vermelha por fora e branca por dentro. Branca. Será que tem a fruta aqui dentro? É branca. Podia ter, né? Transparente. 3, 2, 1, go. É transparente. Tá bom. Transparente. É igual a água esse negócio. Parece água de coco. Tá bom. É. 3, 2, 1, go. Foi. Nossa. O puro creme da lixia. Nossa, maravilhoso. E aí, gostoso? Não. Não, não é enganado? Bom. Vou provar. Aprovado. Aprovado. Davi, só o Davi que não gostou. Aprovado. Bora pro próximo round. Esse aqui é o Guaraná Jesus. É esse. Guaraná Jesus. Esse, na verdade, gente, não é. Vai lá. Esse aqui. Esse não é da Liberdade. É vendido no norte, esse aqui. É nóis. Mas tinha. Na verdade, ele é vendido no Maranhão, esse aqui. É um Guaraná de lá. Ah! Nem tem como de minha cor. E a gente gosta muito de Guaraná, mas as crianças nunca provaram. Tá bom, amor? Só um pinguinho pra cada um. Esse aqui é um Guaraná. Abençoado. Só um pinguinho. Tá bom. Vai. Três, dois, um. Vamos lá. O meu... É uma coisa que vocês gostam muito. Não sei. Chiclete. Chiclete. Não parece chiclete? Tute-frute. E aí? Tute-frute? É gostoso? Sim. É bom. A gente vai tomar esse aqui, ó. Eita, noite. Água. Bora. Três. Dois. Água de sabão. Um. Vamos lá. Ei, você nem tomou. Sabe o que é isso aqui? O quê? Yakulte. Tipo Yakulte. Aprovado. O Yakulte misturado com bala. O Yakulte com água. Aprovado. E aí? O que você achou? Mais ou menos. Mais ou menos? Ah, eu sou aprovado. O Davi. Eu sou aprovado. Então olha lá. Aprovado, galera. Aprovado, galera. Agora nós vamos esse aqui, que deve ser suco de melão. Nunca tomei um suco de melão. Vamos lá. Olha, ele é verde. É verde. Eu vou virar o Hulk. Vou virar o Hulk. Diferente. Bom. Diferente. É diferente. Aprovado. Parece maçã verde. Parece maçã verde. É, parece mesmo. Muito gostoso, Luiz. É. Agora eu vou... É bom. Aprovado o suco de melão, né? Vamos pelos pequenos. Esse aqui é muito comum. Que é aquele suquinho de uva com uva dentro. O Bernardo ama uva verde. Tem uva? Tem. Só que eles nunca provaram. Né, filho? Vamos ver. Eita, não vai cair a uva. Caiu já. Caiu? Ah! Tem várias uvinhas aí dentro. Gente, elas são menores essas uvas aqui. Meu Deus. Vou pôr no meu copo, galera. É. Quando você toma, você sente as uvinhas, né? Então vamos provar? Sim, vamos. 3, 2, 1. Só que, gente, esse aqui não tá com gosto. De uva, não. Parece bala de uva. Parece uma geleia de uva, né? Não tá com cara de uva. Eu acho que esse aqui, ó. Eu gostei. Não tem a uva de... É uma geleia. Não é a uva. É. Sabe como chama esse aqui? Ó. Rato, 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 rato. Aí, ó. Rato, 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 rato. Esse aqui é o quê? Vermelho, amarelo ou verde? Qual a cor? Preto. Verde. Acho que é verde. Rosinha. Tá bom, amor? E 3, 2, 1. Bora. 2, 3. Gostou. É de chiclete? Aqui, gente, é de melancia. É igual chiclete. Olha a embalagem, é uma melancia. Sim, mas tem gosto de melancia. Mas tem gosto de melancia. Abre o amado. Feio. Eu achei muito doce. Eu achei bem gostoso, porque a doce é gostoso. O que é, vai? Tá verde. Amarelo. Verde. Amarelo. Transparente. É transparente. Ai, tem abacatezinho dentro. Precisamos de uma mesa maior. Tem uns abacatezinhos dentro. Parece um sonho. Desaprovado. Vamos lá. 3, 2, 1. Não. Aprovado. Você gostou? Sim. Parece abacaxi passado. Parece quando você faz o suco de abacaxi e deixa ele lá uns dois dias. É. Aprovado ou desaprovado? Aprovado. Desaprovado. Bernardo. Davi? Desaprovado? Mamãe? Desaprovado. Não. Ei. Acabou, Brasil. Acabou. Acabou. Esse é o nosso vídeo de provando... Coisas... Bebidas da China. Da liberdade. Nós compramos a liberdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui qual bebida que vocês querem que a gente teste com essas crianças ou sem eles também. Que na próxima eu vou pensar, porque, né, gente? É muita... Não, na próxima não vai ser bebidas, vai ser comidas. Fechado. Espero vocês no próximo vídeo. Dá o like, compartilha, se inscreve no canal, ative o... Sininho! Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Soco no like! Soquei no like!